Folha TV, apoio Plainge. Em época de pagar contas e impostos, a gente nem pensa em fazer economia ou fazer o dinheiro e vender. Mas, segundo os especialistas, é melhor começar o quanto antes. Basta escolher bem o tipo de investimento. No ranking dos principais tipos de investimento em 2013, o dólar comercial é o mais rentável, com 14,64% de valorização. Depois vem as letras financeiras do Tesouro, 8,21%, CDI, 8,04%. As cadernetas de poupança antigas, abertas antes de maio de 2012, renderam 6,34%. As mais novas, 5,73%. Enquanto a inflação oficial, medida pelo IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, ficou em 5,91%. Já quem investiu nos fundos imobiliários, perdeu 12,66%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo ficou em menos 15,49% e o ouro menos 17,35%. Apesar disso, a caderneta de poupança teve captação recorde em 2013. 71 bilhões e 47 milhões de reais a mais em depósitos do que em saques. Os especialistas em finanças são unânimes. 2014 não vai ser como 2013. Como este é um ano de eleições presidenciais, até outubro, a tendência será de conservadorismo no mercado financeiro. Ou seja, devem prevalecer as aplicações com menor risco. A gente acredita que não precisa ter muito dinheiro. Acho que a pessoa tem que se planejar e começar. Não importa se ela vai começar com 100, com 200 ou com 500 reais, mas eu acredito que tem que começar. Então a gente tem hoje vários produtos na prateleira, a gente consegue dar uma assessoria para o pequeno, para o médio e para o grande investidor. Com mais de 20 tipos de investimentos, o gerente de vendas da Boomark Consultoria e Planejamento Financeiro explica que primeiro é preciso descobrir o perfil de quem vai investir. A gente tem hoje no mercado uma nomenclatura, uma classificação que a gente pode falar o cliente que é o moderado, o agressivo e o conservador. O conservador é aquele que não quer correr risco com nada. A gente coloca o dinheiro, vai para uma aplicação de renda fixa, onde ele vai ganhar todo mês, vai ganhar um pouquinho, mas vai ganhar um contínuo. A gente tem o moderado, que aceita um pouquinho de risco, colocar de repente 10 a 20% do patrimônio dele em uma aplicação que possa correr um pouquinho mais de risco. E a gente tem aquele valor agressivo, que esse não quer saber de colocar dinheiro em renda fixa, em previdência privada. O negócio dele são aplicações de alto risco mesmo, buscando rentabilidades maiores. A gente tem aqui o ditado no mercado, quanto mais você arriscar, maior são suas chances de ganhar também. O valor a ser investido nem pesa tanto na escolha. O que conta mesmo é o prazo. Apesar do alto rendimento do dólar em 2013, passando dos 14%, o Osmar acredita que isso não vai se repetir este ano. O dólar já está meio estagnado. A gente acredita, por previsões de economistas, que o dólar pode chegar a casa aos 2,50 para o final do ano. É uma previsão, mas eu acredito que não vai repetir o mesmo sucesso de 2013. Apesar do resultado negativo no último ano, ele lembra que a Bolsa de Valores é um ótimo investimento, mas não para leigos. Eu acredito que a Bolsa são estratégias, assim como qualquer outro tipo de investimento, qualquer outro negócio, você tem que ter um estudo, um prévio conhecimento para você investir. Eu acredito que, para o longo prazo, se a gente considerar de 3 a 5 anos, a Bolsa é sim um bom negócio. Existem empresas muito bem pautadas, muito bem, que dão remuneração bacana, pagam bons dividendos. Então, eu acredito, lógico, que é aquilo que a gente tem acreditado, nunca colocar todo o dinheiro dentro de um lugar só. Mas eu acredito que 10 a 20% do capital de uma pessoa, eu acredito que a gente pode colocar sim em Bolsa. É um investimento bom para o longo prazo. A gente tem estudos, gráficos e de papéis da Bolsa, que em 10, 15 anos aí renderam mais de 3 mil por cento. Já o economista e professor da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, aconselha a não se arriscar tanto. Antes de pensar em investir, ele reforça. Primeiro, é preciso pagar contas e impostos. Se você deve, deve no cartão, deve no cheque especial, primeiro elimina essas dívidas. Agora, a gente tem coisas que vão acontecer agora nesse mês, o IPTU, 10% de desconto para pagar a vista. Se a pessoa tem dinheiro, pague. Nenhuma aplicação vai dar isso. Tem municípios vizinhos que dão 15% de desconto. Então, vamos ver. Ponto mortal, tem que pagar. IPVA é 5%. Às vezes a pessoa diz, é pouco. Não, não é pouco. Nenhuma aplicação dá isso. Poupança vai levar 10 meses para dar esse 5%. Certo? Então, pague o IPVA à vista. Se você tem dinheiro, novamente, não querendo fechar. Agora, sobrou dinheiro, a boa e velha a poupança de guerra. Você pode aplicar lá, você tem garantia até 250 mil reais por CPF. Jamais você vai perder dinheiro porque o governo garante. E nada de apostar nas promessas de ganho fácil. Não confie em qualquer tipo de pirâmide, em qualquer tipo de aplicação que não seja oficial. Você tem grupos de pessoas que investem e que são grupos sérios, que são os fundos de investimento. Os fundos de investimento imobiliário que alavancam, que catapultam o país, que ajudam todos nós, inclusive as pessoas que não têm casa. Esses são investimentos sérios e de pessoas sérias. Essas coisas que prometem 10% ao mês, corra como o diabo corre da cruz. Para o economista, títulos do Tesouro Nacional, Previdência Privada e poupança, principalmente, são bons investimentos, além de seguros. As letras do Tesouro Nacional e as notas do Tesouro Nacional, você está aplicando no governo. Está deixando o seu dinheiro guardado com o governo. Então, digamos, paga mais, é aplicação de longo prazo e nunca você vai dizer que um governo quebrou. Só diversifique se for vantajoso. Se a pessoa vai precisar daquele dinheiro num curto espaço de tempo para aplicar, deixe na poupança. Agora, se você tem condições de deixar num prazo mais longo, deixe nas previdências privadas. Então, digamos, é uma melhor aplicação com imposto de renda regressivo. Independentemente do investimento escolhido, ele orienta a traçar um plano e começar a poupar já. E quanto menos você depender de financiamento, de carnê ou de consórcio, qualquer tipo de financiamento, menos juros você vai pagar. Então, a ordem é poupar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti